Eu quero o mundo hoje, eu quero o mundo todo dia Mentes problemáticas, rap terapia Mentes problemáticas, mentes como a minha Rap seca lágrima, chamou onde não tinha Verdade que ultrapassa todas essas minhas linhas Hoje eu faço mágico, truque cê não adivinha Uou, 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 uou É, nós já começamos com o mano Sairax Cê entende o bagulho, é louco, eu falo aqui nesse embate Porque não adianta cê vir pagar aqui de Sairax Se você não aguenta na batalha e nem mortal combate Mas verdade é foda, cê entende que não é metódica Porque hoje eu vim matar essa geração robótica Vem até com um camuflado todo quadradinho É de robô, cê entendeu, combinou até direitinho a verdade É foda, é punchline e já dispara Porque cê é muito fraco e nunca tem uma rima rara Só que cê entendeu que eu falo que é pelo amor Eu pego essas suas tranças e ponho um liquidificador Só que cê diz de mortal combate Eu faço meu freestyle na cidade Tá ligado, se hoje vai morrer Só que é de insônia Cabelo grande, narigudo, cê tenta dar punch Só que suas pernas não alcançam o chute de insônia Já era, faço improvisado na cena Independente, cê tá ligado, aqui cê não faz rima Cê quer colocar minhas tranças no ventilador Ou no liquidificador, mas te serve de vitamina Já era, cê tá exterminado na sessão Tô tranquilo, apenas fazendo uma boa improvisação Cê fala até de saco, cê tá ligado Consome tudo que se sai, tudo que se some Não me torta sujeito homem Aê, barulho igual F J.S. Uouuuh Que é, cara, é isso que dá É, cara, é isso que dá Cara, pode brilhar pro futuro Eu não só queria tcharado Tá quieto aí, ó não AI, caixa aí no vídeo Tão bem feito E isso que dá Isso, cara, é isso Isso, cara, é essa Eu vou se dando Ah, cara, é isso Cara, eu ganhei demais Mano, eu ganhei demais Uouuu Uouu 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 Satisfação Mano, tá ligado que eu faço Arrima, isso aqui é proceder Independente, cê sabe Pois eu faço o freestyle Que isso aqui é de verdade É que você só ouvir No videogame, DC é Mortal Kombat Sendo que você só foge do mundo Foge da realidade É realeza Rima é destreza e tristeza Tudo que o sorroar só é posta Tá ligado que é o trabalhador Que sofre com a chibatada nas costas Mesmo cê tá ligado, mano Eu faço a rima, então pode crer A chibatada nas colas Que eu falo de hoje em dia É a carteira da CLT Mano, tá ligado que isso é rima Sabe, isso daqui é freestyle Só que eles tão prendendo Tantas margarinas e se perdendo no baile Que merda Só que na batalha eu falo de Você já vira defunto Falo que eu só falo de Mortal Kombat Mas você respondeu nesse assunto Cê vê como cê fala Fala de merda Tá ligado, mano Que você já deserda Porque nós encaixamos No beat Mostrando que as suas ideias Tão muito lerda Cê pode falar Se eu não aprende Cê entende o bagulho Que eu chego que faço E no flow Eu fico chapado E te bato Então eu tô aqui Fique borrachou Cê entende É só pra quem lembra Mas não adianta falar essas fita Porque cê fala Fala de merda Nessa batalha E eu digo que cê já me irrita Cê falou chicote Nas costas Cê entendeu Que você tá de achismo Chicote nas costas Dos animais Explorando eles Relação de esclavagismo E aí Bailulho pro JS Uuuuh Malweb Uuuuh Pra JS Uuuuh Malweb Uuuuh Cê te interrompia Malweb Cê te interrompia Cê quer Cê quer Malweb Mas isso quer o quê? Cê Cê Matar ele seu desgraçado Matar ele seu desgraçado Isso aí Pô é isso aí Cê quer Cê Dá parceiro Cês doente Cês doente Cê Não parceiro Me tocaram do nada Né Mas eu tô na beza Ele tá dela Uuuuh 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 Explana Uuuuh Eu toquei o mal Cê te interrompia E aí 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 Eu falei de mortal combate Tu falou de mortal combate Tá ligado Sua ideia oposta Lógico que eu respondi De mortal combate Não foi isso Eu sou infeliz O ataque Sua resposta Mas e se foda nessa pista Pode mortal combate Eu sou o Ed Capoeirista E a ilusão é que você Que tem o thread Só que eu bato E você não entende A se puder Aê Vou gastar esse maldito Segundo tom Ed Capoeirista Você tá tomando as pirulas Do Michael Jackson Seu maldito Seu enjoado Você nem trança Nem faz capoeira No gingado Mas calma Tá dando puto Fica no rage Você também falou Que era a Sonya Blade Então tá estranho Você quer E você tá tomando Os bagulho Pra virar mulher Na verdade Eu falei que era você Brancelha e Narigudo Você ouviu mal Essa parada Eu não falei Que era a Sonya Blade Só que você pensou No Blade Pra te carregar No colo Na batalha Não, não, não Só que eu te falo Bagulho louco Na improvisação Porque você fala Essas fitas Você perde esmola Você que é de Sonya Que gosta de pegar Nas bolas Ah, ele tá falando De pegar nas bolas Logo o cara Que falou Que o Rabi Come sofá Tá ligado Que você é contraditório Na surrumpa com pereira Você também tava lá Você fala até que eu tava lá Mas eu não sei dessas ideias De onde você veio tirar Só que eu falo Uma fita Amanhã Eu não fico puto Sofá com o Rabi Você que fala o dia inteiro No grupo É mesmo, hein É mesmo, hein É mesmo pra batalha Uuuuuh Para o J.S Uuuuh Balweb Uuuuh A J.S Uuuuh Balweb Uuuuh Vamos pro J.S Vamos provar o Rabi Quarto round Quarto round Quarto round Quarto round O que você quer Isso aqui é o que? Tanto faz Vai Vai agora o meu dezinho Fala no sufá do Rabi, hein Fala no sufá do Rabi Mota 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 Vocês é Mota e mistura Vai ficar aí Estorando aí Vai 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 Aí M.C. Você tomou Sufá Mas você entende a verdade que a louca fazana eu esparro Você tá falando de Rabi Ele comeu o sufá do seu carro Aí se piscou sem carro Mas se se foda Tá ligado você de fora da migué Agora eu entendi porque a J.S. Fora o juda de carro começou a dar a pé Ah, eu comecei a dar a pé Tá ligado que eu faço a improvisação Você não mete um perímetro na improvisação Eu falei de perímetro Esse é um improvisado Ele esqueceu de ir pra batalha pra chupar o gelão e ficar engasgado Ele sabe, sabe, sabe? Que bacana que ele fala de gelão Você entende que é bem assim Foi você que na hora de falar perímetro Te gasgou e ficou falando Perim, Perim, Perim Ele tá gritando no cara Então você percebe que o bagulho é louco É verdade Vem já e dispara Ele falou de Perim Eu faço a rima Pode pá Ele fala de Perim Só porque ficou calminho em Jaraguá É foda, amigo Sabe improvisação Ele queria um gelinho de maracujá na sessão Mas pra cê ver Que a verdade é louca Não me intriga Em Jaraguá e na aldeia Cê ficou calminho com os unidos na sua tribo Cê entende a verdade Mas não sei Vai que se alcança Porque nas duas tribos na aldeia O Jaraguá e na sua Cê ficou chapado de lança Ele faz assim Tá ligado Acabo com sua esperança É desse jeito Que no gelão de trinta Que você balança o tronto Tá dançando na batalha Igual você rebola no gelinho Tá ligado que você aqui É um puta de um safado Fala que eu sou safado Vai tomar no cu no frio Porque você que gosta de naputeiro Lá com o rapi Que eu tô ligado Que eu falo bagulho Que é louco Eu sou verdadeiro Chega as puta Ele só dá assim Não, não, não O sofá Aqueles bosta o dinheiro Ele faz isso daqui Eu faço improvisado Esse é o Geras Genlin O famoso lambi saco É foda, tio Tá ligado Que eu faço improvisação Você disse que ia acercar o perímetro Na improvisação Mais um Ei, barulho do Balweb Barulho do J.S Balweb J.S Pede mal, pede mal Mostra o Balweb Perim, perim, perim A batalha mais doente da minha vida 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 Maravilha Mulho Porque Quando A batalha mais doente�나 Se sei